Olá gente linda, eu sou Magna Bandeira. Eu sou Lucinha Souza. Nós fazemos parte do canal Arte Balões. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione as notificações. E vocês também podem acessar os links no nosso box de informações e vocês terão acesso a outros cursos de artes. Olha só que bacana. Siga a gente lá no Instagram também. E nós vamos agora para o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.